O movimento do Outubro Rosa começou em 1990, com a primeira corrida pela cura realizada em Nova York. Atualmente, é uma campanha mundial para a prevenção do câncer de mama e de colo do útero. Instituições focam no mês de outubro para gerar um movimento de conscientização, não apenas nas mulheres, mas também em familiares. Assim, surgiu a caminhada pelo Outubro Rosa. Eu estou achando maravilhoso e eu nem esperava que viesse tanta gente. A clínica Oncovi decidiu fazer um evento para dar início ao mês rosa, não apenas ajudando a causa do Outubro Rosa, mas também uma instituição que ajuda outros pacientes com câncer. A ideia da caminhada é justamente fazer essa conscientização e arrecadar fundos para uma instituição de extrema importância na nossa cidade, que é a ACAPAC, que ajuda os pacientes portadores de câncer e as famílias desses pacientes. Guilherme Cucolíquio trata diariamente de pacientes oncológicos e destacou o diferencial de um evento como este. A importância do evento, ela vem da importância do Outubro Rosa, que é uma campanha mundial criada para conscientizar as mulheres sobre a prevenção do câncer de mama, que é um dos cânceres mais incidentes na população feminina. Eu acho que a mensagem que a gente tem que passar é assim, que é muito importante a prevenção. Quando a gente previne, a gente consegue fazer um diagnóstico precoce. Consequentemente, o tratamento é mais fácil e a cura é maior. A gente promove com isso qualidade de vida para a mulher. Lembram da Ivone, que estava encantada com a caminhada? A ex-professora é um exemplo vivo da importância da prevenção. Ajuda muito, é na divulgação, para as mulheres, antes de ter alguma coisa, já fazem a prevenção, fazem os exames, porque o que aconteceu comigo foi isso. Eu estava fazendo um exame que eu faço de rotina todo ano e descobri que eu tinha um problema e era grave. Graças a Deus, Guilherme operou, não precisei de químio, porque eu corri em tempo, não precisei de químio, nem de rádio e estou sarada. Participaram da caminhada em um domingo chuvoso pessoas de todos os gêneros e idades. Mas para quem acha que a caminhada foi fácil, se engana. O percurso de ele não foi muito longo, a subida que cansa mais, mas foi muito legal, é importante apoiar essa causa. Bem-vindo, Outubro Rosa!